Aqui dois. Acho que vazaram. Eu vi um cara falando tchau pra eles. Aqui ó, um clarão. Usar. Vou lá. Eita, nós. Tá bom, tá bom. Beleza. Abra um caminho para o rei. Abra um caminho para o rei. Abra um caminho para o rei. Vem o rei. Devem ser julgados e conquerdados, meu rei. Abra um caminho para o rei. Mano que indicated. Vem o rei. Abra um caminho pra mim. Abra um caminho para o rei. Abra um caminho para a rei. O rei! Peraí, você tem que pegar! Peraí, você tem que pegar! Peraí, você tem que pegar! Peraí! 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 Peraí, a loja do barco! Peraí, atrasou! Peraí, atrasou! O que é isso que eu sou? 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 O que é isso? 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 Deixa eu dar uma corridinha para ficar um pouco mais na frente deles porque eles estão andando muito rápido e eu estou muito lenta Aê! Agora dá para ver! Um gimbal aqui ajudaria muito! E aí? Cadê seu namorado? Eu perdi meu namorado nessa parte aqui! Amiga, amiga! 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 Oi? Eu estou ao vivo no Tik Tok! Você vai falar! Estou ao vivo no Tik Tok! Olha uma mensagem do rei para vocês! Outras pessoas aí também! Tem! Com todos aqueles que estudarem desafiar o reinado de Creepy serão julgados, condenados e arrastados até a maforra! Aguardo todos vocês! Em Hopi Hari! A partir de 16 de agosto! Em Clípe 14! Todos devem se curvar perante as sombras! Tá aí, vocês ouviram o recado, né galera? Ai meu Deus! Aquele sofrimento que perdoou! O povo deve ser amado! Ai desculpa! Foi nada! Foi nada! Imagina! Vamos lá galera! Acho que eles já estão indo para casa! Indo para o reino deles! Mas eu estou tentando acompanhar aqui! Eles pararam para tirar foto ali! E aí galera! O que vocês estão achando? Fala aí! Gente, eu perdi meu namorado nessa brincadeira! Mas estamos firmes e fortes! Recado bem dado! Exatamente! Olha aqui! Olha aqui! Perdeu de vista! É que assim gente! Eu abri live e eles começaram a andar! Aí eu comecei a andar e estou vendo que meu namorado não está seguindo! Cuidado! Cuidado! Quase foi dessa pra outra! Todos e eu! Olha! Olha você! Maldito! Maldito! Hum! Galera, compartilhem a live! Compartilha a live! Quem não me segue, segue aí! Que eu filmei um monte de coisa legal aqui na Paulista Vou jogar tudo aí no canal pra vocês verem! Hora do horror! Dia 16 de agosto Até dia 4 de novembro O que é que trouxeram nesse vídeo? Nenhum! É, mas... Vem! 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 Eu estarei em meu reino, só estas vestes, todos seriam condenados. Tchau, tchau, galera. Acabou-se. Acabou, galerinha. E aí, gostou? Eu gostei, nossa. Pera aí, deixa eu virar a câmera, eu tô ao vivo aqui. Quer dar um oizinho pra galera? Olha, galera, encontrei uma seguidora aqui. Oi, gente. Já tiramos nossa fotinha com o rei, né? E vocês ouviram o recado dele, né? Deveria estar todo mundo aqui, porque foi bem legal. Foi mesmo, foi mesmo, gostei. É a primeira vez que eu venho ver eles na polícia. Eu tô mesmo, é a primeira vez. Então, toca aí. Obrigado pelo apoio e eu te vejo lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, galera, foram embora. Acabou. Acabou. Agora eles vão pro reino deles. Beleza? Obrigada aí, galera. Agora eu vou de encerramento aqui, de live. Senão, meu namorado vai me matar já. E aí, vocês gostaram? Fala aí, vocês gostaram, né? Mô do céu. O quê? O Anderson. Sabe o Anderson? Não. Ele me parou ali. Espera aí que o rei vai dar um recado aí pro pessoal. Ele deu um recado pro pessoal da live. Eu vi. Muito bom. Eu vi. Eu tava te procurando, mas não achei vocês. Tá atrás não do seu lado. É sério. Então tá bom, né? Ok. Aí, galerinha. Que incrível. Vou estar lá. Mostra seu namorado. Ele é assim, ele é cinegrafista. Então, ela é só por trás das câmeras, sabe? Ó, a mãozinha, a mãozinha. Mas é isso aí, galera. Valeu, hein? Foi muito legal. Gostei. Agora a gente vai pegar o rumo da roça. Falou, galera. Tchau, tchau. Eu gravei várias coisas. Tirei várias fotos. Vai sair tudo aí pra vocês. Tá bom? Beijão. Obrigada aí, galera. Lógico que eu vou, gente. Pelo amor, né? Lógico. Vambora.